Você sabe, começar do zero. Eu tô aqui por um motivo. Você está aqui por um motivo. Acredita nisso, certo? Sim. Eu vou continuar indo atrás do que eu quero, e isso vai tomar cada vez mais o meu tempo. Porque eu quero ser grande. Você ouve vozes, Desmond? Não, senhor. Mas entendo que Deus fala com você, certo? Eu oro a Deus e gosto de pensar que Ele me ouve, mas isso não é uma conversa. Você sente que a maioria das pessoas considera você um maluco? Eu sou diferente, eu sei disso, mas... Eu não vou fingir ser algo que eu não sou. Eu sou o que eu sou. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Tudo que fazemos tem um preço, mas... Não estamos num mundo ideal. As pessoas fazem coisas ruins. Se você tem sorte, tem a chance... De consertar tudo. Só que, na maioria das vezes, não tem punição. Nenhum de nós caminhou com Cristo. Mas Paulo seguiu mais do que qualquer um de nós. Eu ouvi ser espancado, eu ouvi ser apedrejado e açoitado. E nem uma única vez ele levantou um dedo contra os agressores. Esvazie sua mente, Dan. Jogue fora o lixo que impede você de ver o que realmente importa. Este momento. Quando você estiver no aqui e agora, vai ficar impressionado com o que pode fazer e como será bem sucedido. Você tem escolha. Você tem talento. Você tem uma chance. Eu não quero rir sobre onde você mora e tudo que a sua mãe não te deu e o sistema opressor. Você tem uma chance. Use enquanto ele estiver vivo. Você não sabe o que é a morte. Você não faz ideia do que seja a morte. Tome a decisão. O que você faz? Se não puder ser aquilo a que estava destinado. Descubra você qual é. Você nunca vai estar certo. Assim como nunca vai estar mais errado do que os outros. O vício complica. Um guerreiro não desiste daquilo que ama, Dan. Ele acha o amor. O que faz? Um guerreiro não procura a perfeição, ou a vitória, ou invulnerabilidade. Ele é totalmente vulnerável. Que tipo de treinamento podia fazer? Eu tive um acidente. Um acidente é o seu treinamento. A vida é uma escolha. Pode escolher ser uma vítima ou pode escolher ser o que quiser. Ignorar o que aconteceu comigo? Um guerreiro age. Só um tolo reage. E se eu não conseguir fazer isso? Esse é o futuro. Jogue fora. Como começamos? Não existe início, nem chegada. Só o caminho. Você conseguiu fazer uma coisa que nenhum de nós consegue entender, sabia? Parece até milagre o que você fez, cara. O que você aprendeu com aquele cara? O que ele ensinou para você? Será que... Podia passar um pouco daquela magia para mim? Não tem nada de mágica, Tom. É só se livrar dos pensamentos na sua cabeça. Que ficam te dizendo que não vai conseguir. Só o que importa é cada movimento que você faz. Somente aquele momento. É só se livrar dos pensamentos na sua cabeça. Há dois tipos de dor neste mundo. A dor que machuca. E a que modifica. Sonho alto com a areia. Corra! Pelos próprios sonhos ocorrerá. Pelos sonhos dos outros se não lutar. Contra os seus demônios. Vão te contratar e pagar um trampo escroto. Corra! Pelos próprios sonhos ocorrerá. Pelos sonhos dos outros se não lutar. Contra os seus demônios. Vão te contratar e pagar um trampo escroto. Me disseram que eu seria do tamanho do meu sonho. Eu levei-se a sério. Todo dia aumento de tamanho. Um cara ordinário. Quis me pagar com salário. Pra eu vender meu sonho. Mandei pra casa do caralho. Aquele moleque triste. Que ela chamou de traste. Nunca desiste. Quando morrer vai precisar de um guindaste. Pelo peso da minha arte. É que reflete no tamanho. Tome cheque mate. De polvo nem de estanho. Isso é pouco. No sufoco. Canto rouco pesado. De noite patrulheiro louco noturno focado. De dia ver o pedreiro me assina contra tolo. Faço rima, obra prima. Cada linha é um tijolo. Tenho tantas linhas que acham que eu sou.